Próximo item. Item 25. Processo 48.559.72.2007.61. Pedido de reconsideração interposto pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura em face da Resolução Normativa 537 de 2013, que aprovou o sub-módulos 8.1, 8.3 e 10.3 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relatou o doutor Julião Coelho. Contra a Resolução Normativa 537 de 2013, mediante a qual foram aprovados os sub-módulos 8.1, 8.3 e 10.3 do PRORET, a Infracop formulou o pedido de reconsideração. Consultada, a SRE recomendou o não conhecimento do pedido e a alteração de ofício de itens do sub-módulo 8.1 do PRORET ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o pedido da Infracop. A pena sob o aspecto de legalidade, entendo que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O pedido é intempestivo, foi interposto sete dias depois do termo final do prazo. Por essa razão, a análise vai ser feita tão somente para o esclarecimento de pontos sustentados pela Infracop e a identificação de pontos em que cabe a alteração de ofício de itens do sub-módulo 8.1 do PRORET. Alega a Infracop que a remuneração do capital próprio deveria se dar pela média da Selic nos últimos 10 anos e não pela média do período de 2012 e em diante. De fato, a utilização da média de apenas um ano não é compatível nem com a intensidade do capital necessário à realização de investimentos no setor de distribuição, nem com o período de retorno dos investimentos. Na definição da metodologia do terceiro ciclo de revisão das concessionárias de distribuição, a agência, em vez de fazer projeções sobre mercado, receita, produtividade, custos operacionais e custos de capital, fez a opção regulatória de adotar séries de histórico para fixar o referencial regulatório demarcador dos riscos assumidos pelos distribuidores. Ocorre que a média de um ano de Selic revela fotografia de momento sem indicar tendência a servir como projeção ou revelar histórico a ser utilizado como referencial regulatório demarcador de risco. Assim, afigura-se adequado propor de ofício a adoção da média da Selic nos últimos 48 meses, que correspondem à duração de um ciclo tarifário. Ao utilizar-se a média da Selic entre maio de 2009 e abril de 2013, alcançou-se o walk real depois de impostos de 3,77%, tal qual ilustrado na figura abaixo, na tabela abaixo. O valor anterior, lembrando, ou o valor vigente, é de 2,74% walk real depois de impostos. Então, com essa nova série de Selic, ele seria de 3,77% walk real depois de impostos. A propósito da estrutura de capital, a InfraCorp questiona o fato de não ter sido mantida a proposta formulada pela SRE na abertura da audiência pública 19 de 2011. Ocorre que a diretoria optou por acatar o pedido veiculado pelas próprias concessionárias no sentido de estabelecer a remuneração do capital próprio pela Selic, o que, em contrapartida, resulta na perda de sentido em se estabelecer uma meta de alavancagem. E aí a transcrição do trecho do voto do diretor-relator que dá resposta a essa mudança. Aponta a SRE que também não faz sentido, tal qual o pretendido pela InfraCorp, utilizar a estrutura das pequenas concessionárias, porquanto essa estrutura é decorrente da alavancagem real média dessas concessionárias e seu valor se aplica exclusivamente a elas. Apesar de não ser replicado o valor aplicável às pequenas concessionárias, o método de cálculo foi aproveitado, pelo que a estrutura real das permissionárias foi calculada utilizando-se os mesmos parâmetros das concessionárias, ou seja, o ativo imobilizado e o passivo oneroso. Alega a InfraCorp que a redação do voto condutor da Resolução Normativa 537-2013 conflita com a do submódulo 8.1 do ProRet no que diz respeito ao tratamento tributário do custo de capital, tal qual identificado pela SRE, trata-se de mero erro formal do voto, no qual se reproduz fórmula constante da nota técnica de abertura da audiência e não a proposta final acolhida pela diretoria, motivo pelo qual deve ser mantida a redação do submódulo 8.1 do ProRet nesse quesito. Sustenta a InfraCorp ainda que o submódulo 8.3 do ProRet, aprovado pela Resolução 537, não foi submetido à audiência pública 19 de 2011. Verifica-se, no entanto, que o conteúdo do referido do submódulo constou dos parágrafos 199 a 213 da proposta debatida em audiência pública. Quanto à proposta da InfraCorp de estabelecimento de uma faixa limitante de valores de custos operacionais, em virtude de variações que podem ocorrer entre as permissionárias e dos adiamentos das revisões tarifárias, que impõem a aplicação dos custos operacionais retroativos há dois anos, acata-se o entendimento da SRE de que o pedido não merece prosperar, pois a revisão tarifária das cooperativas, além de constar da legislação e do contrato, está em debate desde antes da prorrogação das tarifas, motivo pelo qual não podem ser classificadas como inéditas ou abruptas, e o limite à variação na parcela B, e o consequente ajuste durante o ciclo por meio do componente T do fator X, permitem às cooperativas o ajuste nos custos quando esses não se adequarem à eficiência do setor. De toda sorte, com o escopo de assegurar efetiva transição para que as permissionárias possam adequar seus custos ao sinal de eficiência conferido pela agência por meio da metodologia de revisão tarifária, afigura-se conveniente, em vez de a mais ou menos 4%, limitar o valor do componente T do fator X a mais ou menos 2%, em consonância com o limite proposto na revisão tarifária das concessionárias de dedistribuição. Requer ainda à infracópica que sejam concedidos descontos na TURG e na TE previamente ao aumento das tarifas de fornecimento, e que se utilize a demanda medida no suprimento em vez da demanda contratada, tal qual identifica a SRE, o pedido de concessão de descontos antes do aumento das tarifas de fornecimento eleva o nível de subsídios ao máximo para então elevar as tarifas de fornecimento, ferindo o princípio de equilíbrio tarifário da permissionária e de estímulo à eficiência. O pedido referente à utilização da demanda medida no suprimento, por sua vez, é objeto da audiência pública 108 de 2012. O último ponto suscitado pela Infracópica refere-se à revisão do critério de não viabilidade econômica da permissionária caso seja ultrapassado o limite de 110% da supridora principal. Sintetiza a SRE que a metodologia aprovada prevê que para cooperativas ainda não regularizadas como permissionárias, uma vez atingido o limite de 70% do desconto na TURG, 70% de desconto na TE e ainda a tarifa de fornecimento superada os 110%, não há viabilidade econômica na permissão e esta não será regularizada. Esse critério se atribui à necessidade de a ANE promover a eficiência e assegurar que as permissionárias pratiquem tarifas módicas, o que justifica o óbvio se a entrada de novos agentes que necessitem de tarifas acima do limite estabelecido, tendo em vista que onerariam sobremaneira seus consumidores e sinalizariam a irracionalidade econômica, na medida em que esses consumidores têm a possibilidade de ser atendidos com tarifas mais módicas de outro prestador de serviço. Por fim, com o objetivo de aprimorar ou esclarecer a metodologia de revisão tarifária das permissionárias, cumprirá acatar as propostas da SRE de alteração de ofício de determinados itens do submódulo 8.1 do PRORETE, quais sejam a aplicação do percentual de 1,15% utilizado para a componente PD do fator X, também para o fator de ajuste de mercado PM, com a consequente extinção das equações que antes constavam dos parágrafos 43 a 45 do submódulo 8.1. Esclarecer que o período a ser utilizado para a atualização monetária dos custos operacionais por unidade consumidora é o de dezembro de 2010 até o mês da revisão tarifária. Esclarecer na fórmula constante do parágrafo 9 que a receita requerida é composta pela soma da parcela A e parcela B, esta última ajustada pelo fator de ajuste de mercado. Esclarecer nos parágrafos 39, 147 e 148 o cálculo da receita requerida e parcela B para fins de reposicionamento tarifário. Em relação à proposta de adequação da fórmula de cálculo do fator X, a SRA afirmou que a regressão na qual se baseou a equação de ajuste do fator PD à realidade de cada distribuidora foi feita a partir dos dados das concessionárias de distribuição de energia elétrica e que o crescimento de mercado entre concessionárias varia pouco, ou em média, entre 3% e 7%, motivo pelo qual a metodologia adotada para as distribuidoras vem alcançando resultados razoáveis com valores de fator X que variam de 0,8% a 2%. Ocorre que a adoção da mesma metodologia para as permissionárias, segundo apurado pela SRE, gerou resultados bastante distorcidos. Observou a área técnica que há valores de X que alcançam 14%, o que ocorre porque a realidade em termos de crescimento de mercado das permissionárias é bastante diferente das concessionárias. Há situações em que o mercado chega a crescer 30% ou 40% em um ano. Portanto, afigura-se irreparável à conclusão da SRE de que o ajuste do fator X ao crescimento de mercado adotado para as distribuidoras não se adequa à realidade das permissionárias, razão pela qual não deve ser adotado. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela InfraCorp contra a Resolução Normativa 537-2013 e alterar de ofício itens do submódulo 8.1 do ProRet para Adotar a média da SELIC entre maio de 2009 e abril de 2003 como parâmetro para a remuneração de capital próprio Limitar o valor do componente T do fator X a mais ou menos 2% Aplicar o percentual de 1,15% utilizado para o componente PD do fator X também para o fator de ajuste de mercado Esclarecer que o período a ser utilizado para a atualização monetária dos custos operacionais por unidade consumidora é o de dezembro de 2010 até o mês da revisão tarifária Esclarecer que a receita requerida é composta pela soma da parcela A e parcela B esta última ajustada pelo fator de ajuste de mercado Esclarecer o cálculo da receita requerida e parcela B para fim de reposicionamento tarifário é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator e já informo que diante do julgamento do recurso das regras na próxima terça-feira ele estarei pautando os processos relativos às RTS dessas permissionárias Também voto com o relator Proclamo então que a diretoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela infracopo contra resolução normativa 537 e alterar de ofício item do submodo 8.1 do ProRet como acaba de ser relatado pelo doutor Julião Próximo